Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma videoaula do canal, mais um vídeo de desenvolvimento do nosso formulário de cadastro de clientes. Nesta videoaula vamos desenvolver a funcionalidade de pesquisa. No momento que a gente escolher um cliente na nossa lista de clientes, todos os demais campos serão carregados automaticamente com informações provenientes da nossa guia clientes da nossa planilha online. Antes de a gente começar a trabalhar, primeiro alguns recadinhos. Se você está acompanhando esta videoaula sem acompanhar as anteriores, precisa acompanhar toda a sequência de vídeos para conseguir entender mais facilmente os procedimentos, os códigos que a gente vai estar utilizando no decorrer desta videoaula. Eu vou deixar abaixo desse vídeo, na descrição, o link para a lista completa de videoaula sobre planilhas Google. Se você não tem nenhum conhecimento, siga o link e inicie a partir da videoaula 1. Se você já tem conhecimento avançado sobre planilhas online e deseja apenas aprender a fazer os formulários. Eu vou deixar também na descrição o link para a aula 28, onde a gente iniciou o desenvolvimento dos formulários. Ok, recado dado. Vamos trabalhar. Ferramentas, editor de script para abrir os nossos códigos. Vamos para o formcliente.html. Já podem copiar o ID referente à nossa lista de cliente. O ID chamado lista cliente. Contra o C, vamos descer até o segundo script que a gente abriu de códigos JavaScript. Perceba, já passei. Segundo script. Após as quatro últimas chaves e antes do script, nós vamos começar a escrever a função de pesquisa. Primeiro, precisamos definir em qual evento e em qual elemento a função será executada. Então, vamos com document.getelementbyid. Abro e fecho parênteses. Dentro do parênteses, vou abrir e vou fechar aspas e vou colar o ID da nossa lista cliente, que é o nosso campo de seleção de cliente. .add event. Pessoal, cuidem as letras, tem que ser como eu estou colocando. Se eu estou colocando a letra em caixa alta, ela precisa ser em caixa alta. Se está em caixa baixa, precisa ser em caixa baixa. .add event. Listener. Abro e fecho parênteses. Abro e fecho aspas. A gente vai executar a função que a gente vai criar no momento inputs, ou seja, no momento que adicionar os dados ao campo, no caso, quando a gente selecionar vírgula. E vamos dar um nome para a função que a gente vai criar, que é a função pesquisar. .add event. Fecho com ponto e vírgula. Ok. Vamos criar a função pesquisar. Vamos lá. Function, pesquisar. Abre e fecho parênteses. Abre e fecho chaves. Sempre que a gente cria uma função, isto é padrão. Ok. Vamos ter uma variável para pegar a informação de qual cliente foi selecionado. Para isso, a gente vai pegar de onde o cliente foi selecionado. Abre e fecho parênteses. Abre e fecho aspas. O id é de onde que a gente vai pegar o cliente. da nossa própria lista de seleção de cliente. Colo dentro. Ponto, valor. Ok. Fecho com ponto e vírgula. Já temos o cliente que a gente vai fazer a pesquisa. Vamos executar um Google Script Run. Google, opa, Google. Ponto, deixa eu tirar o cursor de cima para facilitar para vocês visualizar. .script, .run, .witch, .success, deixa eu ver se eu escrevi correto. É su, 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 2c, e 2s, handler. Assim. Tem que ser exatamente assim. Não pode ser diferente porque não vai funcionar. Nós vamos ter dentro desse parênteses uma função chamada carregar, que vai retornar a informação. E a gente vai criar fora do procedimento do corpo do formulário, uma função, ponto, chamada pesquisar cliente. Pesquisar cliente. Abre e fecha parênteses, fecha com ponto e vírgula. Nós vamos mandar para esta função o nome do cliente, que está dentro da nossa variável chamada cliente. Ok. Salvo as informações. Vamos para o arquivo macros 3. Então, pessoal, eu já tenho a função pesquisa, que a gente desenvolveu algumas videoaulas atrás. Se você não tem este código desenvolvido ainda, precisa deste código de pesquisa. Se você não tem ainda, pare neste ponto, copie estes códigos, e a gente vai utilizar este código que vai localizar o cliente. Ok. Abaixo deste procedimento, a gente vai criar a nossa função pesquisar cliente. Podemos copiar esta parte. Ctrl C, function, salvar cliente, abre e fecha o chave. Vamos precisar de uma variável para pegar a planilha. Que, lembrando, a gente precisa ter o nosso endereço URL. Pessoal, deu um barulhinho aí, não? Estranho, é um programa que está rodando no computador. Então, a var URL, que pega o endereço da nossa planilha. Então, se você não tem a variável URL, coloque ela como variável global e pegue o endereço URL da sua planilha, da primeira guia. Ok. Entendi desta parte. Vamos pra var planilha. Que vai ser igual, spread, spread, sheet, app, ponto, open by URL. Como a gente colocou o nome da nossa variável como URL, ela já consta o endereço da nossa planilha. Ou seja, minha planilha de pedidos está dentro deste endereço URL. Prosseguindo, vamos precisar de uma variável chamada guia, que vai ser igual a planilha. Então, vai ser uma guia da planilha, ctrl-v, ponto, get sheet by name, para saber qual a planilha que a gente vai estar trabalhando. Get sheet by name. Fecho com ponto e vírgula, no lugar do name, vou colocar aspas duplas, fecho as aspas. E vou pegar o nome da minha guia, chamada cliente. ctrl-c, ctrl-v. Ok. Temos a guia. Precisamos saber o local de pesquisa. Vamos pra outra variável. Var local pesquisa. Onde que vai ser pesquisado? Se existe esse cliente para trazer as informações. Vai ser pesquisado na guia. Guia.get range. Get range. Vamos olhar na planilha. Eu vou pesquisar a partir da linha 3, na coluna 3, que é a coluna C. Então, coluna A é a número 1, B é a número 2, C é a número 3, a partir da linha 3. Vamos colocar dentro desse espaço. 3, coluna 3. Ok. Vírgula. Vamos colocar guia.get last row. Fora dos parênteses. Ponto get values. Get values. Vai pegar os valores. Fecho com ponto e vírgula. Ok. Já temos a planilha, a guia, o local onde a gente vai pesquisar. Vamos para a variável chamada resultado. Seguindo a sequência, pessoal, é bem fácil de vocês entenderem o que a gente está fazendo. Então, o resultado vai vir de onde? Vai vir do local pesquisa. Local pesquisa. O que é esse ponto pesquisa? É a minha função pesquisa, que eu já desenvolvi em outra videoaula. Então, precisa ter esta parte do código para vocês conseguirem desenvolver o procedimento de pesquisa. Ok. Vamos abrir e fechar parênteses. Fecho com ponto e vírgula. A gente vai pesquisar o quê? O nome do cliente que veio dentro da nossa variável cliente. Vamos colocar esta variável dentro do parênteses. Vamos salvando. Caso a internet caia, a gente já salvou o que a gente fez. Vamos precisar de outra variável para saber em qual linha se encontra este cliente. Então, var linha vai ser igual a resultado. Eu copiei. Posso copiar a variável também, se eu não desejar digitar. Ctrl-C, Ctrl-V. Mais 3. Por que mais 3? Vamos entender lá na planilha, para vocês conseguirem aplicar em outro projeto. Eu coloquei mais 3 por quê? Porque a contagem da minha tabela, ela começa na linha 3, mas no código a contagem inicia em 0. Então, para mim chegar na linha 3, eu preciso ter 1, 2, 3. Então, eu começo a partir da linha 3, porque a contagem inicia em 0. Então, eu preciso aumentar 1. Então, é a linha que ele localizou, mais 3. Por exemplo, se ele localizou o cliente 65, dentro da matriz, esta posição vai ser a linha 0. Mas, esta linha, na realidade, é a 3. Então, eu preciso colocar mais 3, para o código cair na linha correta. Ok? Porque a minha tabela não inicia na primeira linha. E mesmo que iniciasse na primeira linha, precisaria mais 1. Beleza. Podemos copiar já a nossa variável resultado. E vamos para a condição if. If, abro parênteses, ctrl v, se resultado, ctrl exclamação, igual, for diferente de menos 1, significa que eu encontrei um cliente, encontrei o cliente, abro e fecho, fechei o parênteses, abri e fechei chave. Por quê? Porque se ele não encontrou, ele retorna menos 1. Então, se for diferente de menos 1, é porque ele retornou a linha. Então, eu tenho dois retornos da minha função pesquisa. Ou a linha, ou menos 1. Ou falso, que ele não vai executar se for vazio. Ok? Vamos prosseguindo. Nós vamos precisar de outra variável chamada carregar. Para carregar estas informações que a gente tem na planilha referente ao cliente, para o nosso formulário. E esta variável carregar vai ser igual, abro e fecho chaves. E fecho com ponto e vírgula. Já podemos copiar esta variável, ctrl c, ctrl v. Carregar primeiro, a gente vai pegar o cliente. Vamos entender na planilha. A data eu não vou manipular. A data, o dia que eu coloquei o registro, vai ser sempre aquele dia. Se eu editar as demais informações, o registro original entrou na data correta. Então, a data a gente não vai manipular. Então, o primeiro dado que eu vou carregar é o cliente, que consta na linha que foi localizado o cliente, na coluna 3. Ok? Então, vou jogar para dentro da variável carregar com o nome de cliente, que vai ser igual a guia. Vai vir da minha guia, então, da minha aba cliente. Ponto, get range. Get range. A gente vai pegar o valor de acordo com a linha, onde foi localizado o registro. Como o cliente se encontra na coluna 3, eu vou carregar para o campo cliente, posteriormente, o cliente. Mas, se eu estou pesquisando pelo cliente, por que eu vou carregar pelo cliente? Porque depois eu posso editar até mesmo o nome do cliente. Ok. Ponto, get value, para pegar o valor. Fecho com ponto e vivo. Ok. Podemos copiar esta linha. Ctrl C, Ctrl V. Depois do cliente, vem o CNPJ. CNPJ. Que vai estar na coluna 4. Então, só vou alterando a coluna. Depois do CNPJ, eu vou carregar o contato. Estou seguindo a sequência de dados lá da minha planilha. Contato, que vai estar na coluna 5. Ctrl V. Depois do contato, eu vou carregar o campo. Vou carregar a informação referente à rua. Que vai constar na coluna 6. Então, a gente vai fazer, dividir em posições até chegar na última coluna que a gente deseja carregar. Depois da rua, temos o bairro. Bairro, que vai estar na coluna 7. Depois do bairro, temos a cidade. Cidade, que vai estar na coluna 8. E por fim, depois da cidade, temos o estado. Estado. Que vai estar na coluna 9. Ok. Já juntamos toda a informação. Precisamos ter um retorno. Retornar esta informação. Retorno. 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 Vou abrir parênteses. Vou abrir e fechar colchetes dentro deste parênteses. Ok. E a gente vai precisar separar por posição. Então, eu vou copiar carregar cliente, que é uma informação, vírgula. Depois eu vou ter carregar CNPJ. Ou seja, eu estou separando por posição. O carregar cliente é posição 0. Carregar CNPJ é posição 1. Para que, posteriormente, eu consiga manipular esta informação lá no corpo do meu formulário. Formulário. Ok. Depois do CNPJ, temos o contato. Depois do contato, temos a rua. Sempre separado, pessoal, por vírgula. Para definir a próxima posição. Vírgula. Ctrl V. Depois do bairro, temos a cidade. Vírgula. Ctrl V. Depois da cidade, temos o estado. Ctrl C, vírgula, Ctrl V. Ok. Já temos o retorno. Se encontrou. Mas pode acontecer deste cliente não ser encontrado. Lógico que a nossa lista vem da relação que a gente tem na nossa guia. Provavelmente vai ser muito pouco provável de acontecer, de não encontrar o cliente. Mas, se isto acontecer, nós precisamos ter um else, que é outro retorno. Abri, fechei chaves. E dentro eu vou colocar retorno. Abro aspas simples. Vamos informar que o cliente não é encontrado. Encontrado. Ok. Fecho com aspas simples. Fecho com ponto e vírgula. Deixa-me ver, pessoal, quanto tempo temos de vídeo. 17 minutos. Por incrível que pareça, acredito que vai dar tempo de a gente terminar nesta videoaula. Falta a gente fazer mais uma função ainda dentro do corpo do nosso formulário. Voltando no form cliente, após a última chave, vamos criar a nossa function chamada carregar, que vai retornar a informação. Function carregar. Abre e fecha parênteses. Dentro vamos chamar de retorno. Ou seja, vai retornar a informação que os retornos mandaram para dentro do formulário. Abre e fecha chaves. Ok. E vamos colocar uma condição. If se, deixa eu copiar a variável, se retorno for, ponto exclamação, igual, ou seja, for diferente, abre e fecha aspas e já fecha parênteses, se ele for diferente de cliente não encontrado, eu posso carregar o formulário. Ou seja, se o cliente não for encontrado, eu não vou carregar. Ok. Já abre e fecha chaves. Não enter. Ok. Se for diferente de cliente não encontrado, é porque encontrou o cliente. Então a gente precisa carregar as informações para os nossos campos do formulário. document. Document.getElementById, abre e fecha parênteses, abre e fecha aspas, ponto vale. Ok. Vai ser igual a... Deixa eu copiar para vocês entenderem direitinho de onde eu estou pegando. Vai ser igual ao retorno. Abre e fecha o colchetes, na posição 0, onde se encontra a informação referente ao cliente. E esta informação eu vou mandar para o campo. Deixa eu pegar estas variáveis, vou copiar. É, a gente poderia ter utilizado estas variáveis mesmo. Deixa eu copiar elas. Coloco para você. É que quem está acompanhando esta videoaula e não tem ainda, não vai entender. Então eu vou colocar só para a gente acompanhar aqui abaixo. Para vocês entenderem. Eu vou pegar o ID do cliente. Para não restar dúvida, vamos olhar o ID dos campos para vocês entenderem. Então o ID de cada campo. Vou pegar o ID de cada campo agora para transferir a informação da planilha para o formulário. Então vejam o ID dos campos de vocês, se estão corretos. Ok. Vou copiar esta linha. Ainda falta uma parte. Eu preciso colocar em.update.text.fields. Abre e fecha parênteses. Fecha com ponto e vírgula. Para atualizar o campo. Para que ela receba a informação e não fique a label sobre a informação. Ok. Copiei a linha. Na segunda posição, ou seja, na posição 1, eu vou carregar o CNPJ. O campo do CNPJ. CNPJ. Ok. Eu já tenho copiado. Ctrl V. Depois do CNPJ, a gente vai carregar a informação referente ao contato. Espero que a bateria do computador aguente até gravar esta videoaula. Contato. Na posição 2. Que na realidade é a posição 3. Ctrl V. Depois do contato. Eu vou carregar. A rua. Que vai estar na posição 3. Então sempre vou mudando a posição. Para vocês não se perder no código. Depois da rua. Eu vou carregar. O bairro. Bairro. Que vai estar na posição 4. Da nossa variável de retorno. Ok. Depois do bairro temos a cidade. Cidade. Que vai estar na posição 5. Sempre lembra de trocar a posição. E por fim. Depois da cidade. Temos o estado. 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 Que vai estar na posição 6. Ok. Deixa eu apagar este discórdio. Que eu peguei só para saber o ID. Mas se ele não encontrou. Temos o else. Abre e fecha. Chaves. Onde nós vamos precisar exibir para o usuário. Uma m. Toast. Uma mensagem. Toast. Sim. M. Toast. Para informar este usuário. Que não foi encontrado este cliente na lista. Abre e fecha parênteses. Abre e fecha chaves. Dentro das chaves. Eu escrevo. HTML. Dois pontos. E ele vai trazer a informação que constar no retorno. Que caso não encontre. Vai ser aquela mensagem que a gente escreveu. Cliente não encontrado. Ok. Espero que a gente não tenha errado nada. Deixa eu dar mais uma analisada. Se não falta nenhum procedimento. Se eu não errei nenhuma letrinha. Vai funcionar. Porque nestes códigos. Pessoal, se a gente errar uma letra. Não funciona o dito cujo. Então salvei o form cliente. Salvei o macros 13. Vamos para o nosso formulário. Cliquei no botão de comando. Já clicado. Agora sim. Abriu o formulário. No momento que eu selecionar um cliente. Ele precisa carregar. Luan Oliveira. Opa. Não carregou. Não executou. Deixa eu visualizar pessoal. O que que a gente errou. Pessoal, localizei onde está o erro. Então faltou um E no meu element. Perceba que nesta parte eu coloquei o element. E aqui faltou o E. Então perceba que uma letra já não funciona. Espero que seja somente esta. Vamos testar novamente. Executar o formulário. Vamos selecionar. Um nome na lista. E perceba que a informação foi carregada. Eu vou carregar um dos primeiros registros que a gente fez. Para vocês verem um problema. Perceba que o telefone não veio formatado no formato correto. Porque isto não tem nada a ver com o formulário. Porque neste campo perceba que na célula como texto. Eu não tenho o número formatado. E nos registros que a gente lançou com o formulário. Estes dados estão corretos. Eles constam toda a formatação no texto. Então para evitar este erro. Vocês vão formatar esta coluna. Seleciona a coluna. Vão em formatar. E vão colocar em texto simples. Aí perceba que quando eu paro o cursor sobre a célula. Ela consta os caracteres de formatação. Vamos executar novamente. Para vocês visualizar como que agora vai carregar correto. Mesmo cliente. Perceba que veio no formato correto. Então estes campos a gente centralizou. Se vocês desejam deixar tudo à esquerda. É só tirar o center que a gente colocou lá nos objetos. Então está aí pessoal funcionando a nossa funcionalidade de pesquisa. Basta selecionar o nome do cliente. E as informações são carregadas para o nosso formulário. Na próxima videoaula. Começamos a trabalhar com o botão editar. Pessoal quem desejar adquirir o código. Todos os códigos que a gente já desenvolveu até o momento. Durante as videoaulas. Abaixo do vídeo na descrição. Tem o link para o site. Onde vocês podem adquirir o arquivo com todos os códigos. Para facilitar os estudos. Isso aí pessoal. E até a próxima videoaula.